Aproximadamente 80 casas que foram desocupadas imediatamente. Muitas famílias não puderam nem pegar as suas pertences. Eu tinha que fazer um cadastro para me sair, porque estava em risco, correndo risco. Eu disse, tudo bem, deu tempo só de eu pegar o que meu? Eu peguei só uma roupa, dei uma sacola, aí meu filho pegou, levou e uma televisãozinha que eu tinha. Umas nove horas da manhã, estava rachando já tudo. Nove horas da manhã. Nove horas. Quando fui dez e meia, meu irmão, era a gente correndo por aqui, olha. Porque não tinha espaço por lá. Correndo por aqui carregando criança, carregando criança e pessoas idosas. Atravessando com pessoas idosas e crianças. A hora morava lá há quanto tempo? Há 23 anos. Há 23 anos? Sim. Como é que tudo aconteceu? Você não estava em casa na hora? Na sexta-feira a gente estava. Aí quando começou, dá o primeiro estalo. Mas como a Defesa Civil chegou lá, já nos amparando, né? E pediu pra gente sair logo. Porém, a gente não tinha como sair logo. Em cima da hora lá de lá. E aí, então, quando foi no sábado, a gente saiu pra ir procurar a casa, pra alugar, né? E quando foi no domingo, a gente tinha saído pra ir procurar a casa, mas a minha filha estava na casa. Aí, quando foi tudo, aconteceu. Aí ela me ligou, me dizendo que era pra me voltar, que tinha caído tudo. Aí, na verdade, a minha casa não caiu, mas ela está bem, bem deteriorada. Ela dobrou o mundo, assim, sim. Não há condições de ficar lá, não acho. Como é que você teve? Eram quatro pessoas, eu, meu marido, a minha filha e a minha sogra. Obrigada. Não tem exatamente mitigante esse problema, não tem nenhum impacto na vida de nós. Não tem exatamente mitigante esse problema, não tem nenhum impacto na vida de nós.